O Plenário do Supremo Tribunal Federal vai retomar hoje o julgamento da ação contra o ex-senador Fernando Collor por crimes ligados à BR Distribuidora. Até o momento, há cinco votos para condenar o ex-parlamentar por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Um voto para apenas converter a imputação de organização criminosa em associação criminosa e outro voto pela total absolvição de Collor. Entenda o caso na reportagem de Marta Ferreira. De acordo com o Ministério Público Federal, entre 2010 e 2014, Fernando Collor teria recebido propina em troca do direcionamento e do superfaturamento de contratos da BR Distribuidora. Ele teria contado com a ajuda de Pedro Paulo Bergamassi e Luiz Pereira Duarte de Amorim. Os três viraram réus pela prática dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Para o relator ministro Edson Fachin e o revisor ministro Alexandre de Moraes, o conjunto de provas produzido nos autos comprova a tese da acusação de que, com a ajuda dos outros dois envolvidos, Collor recebeu 20 milhões de reais para viabilizar irregularmente contratos da BR Distribuidora. Em razão do concurso material, no tocante às três grandes imputações, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, o total dessa reprimenda soma e proponho que seja imposta a Fernando Alfonso Collor de Mello, em definitivo, fixando-se em 33 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 270 dias multa. fixa o valor mútuo em cinco salários mínimos vigentes na época do último fato, ou seja, 14 de março de 2014.